Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos a Foundation, o nosso segundo episódio dessa série maravilhosa Muito obrigado pelo respaldo de vocês no primeiro episódio E hoje galera, nós vamos comprar um novo território, vamos tentar expandir a nossa área industrial Tem muita coisa pra ser feita e inclusive nós temos que fazer nossa... qual é o nome? Fugiu o nome galera? O nome do negócio que a gente tem que fazer? Mansão Senorial, que é tipo a prefeitura da cidade galera Então, vamos pra nossa jogatina, nós estamos coletando materiais aqui Eu tô esperando eu ter 500 de ouro, porque salvo engano eu preciso de exatamente 500 de ouro Pra que eu consiga fazer o que eu quero aqui Uma pessoa que passaram, deram e decidiram ficar Isso não é tão legal assim, mas tá ok O nível de felicidade não deve estar tão alto, né? Tá em 70, isso explica um pouquinho Eu preciso de 500 de ouro aqui Na vez que eu tiver 500 de ouro, eu vou pausar Nós vamos comprar uma... um dos lados aqui Inclusive, vamos já dar uma olhada nesse território Eu não quero valorização Onde... onde era mesmo que eu comprava? Galera, eu já esqueci Aqui Eu acho que eu quero esse território aqui, né? É o primeiro território que eu quero Com certeza Vou ficar clicando aqui até dar certo, galera Um segundinho E assim que nós comprarmos... Ah, ok, nem precisou Beleza Comprado com sucesso Então esse território aqui também agora é nosso Eu pretendo comprar isso aqui mais pra frente Mas pra isso eu preciso de 500 de dinheiro, tá? Ficar sem dinheiro completamente não é uma boa coisa Porque você paga a manutenção das coisas E se você ficar sem dinheiro completamente Quer dizer que essa manutenção vai embora, né, galera? Deixa eu só ver se tem alguém trabalhando aqui Esse é o... what? Eu gostaria de saber se tem alguém trabalhando... Aparentemente tem, né? Tem alguém trabalhando ali, né? Deixa eu ver Coletor ou carpinteiro? Tá aqui Eu tenho pelo menos um carpinteiro Era melhor olhar aqui, né, galera? Eu tenho dois mineradores atribuídos Eu não preciso de dois lá Dois coletores estão ok Dois alinhadores por enquanto estão ok E um carpinteiro Beleza Então vamos lá, galera Eu tenho... Deixa eu planejar aqui um pouquinho Eu já volto só um segundo Galera, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui É pintar essa área aqui Pra ela ser uma área de extração também Porque eu quero tirar Essa madeira dessa região aqui, tá? Pra mim tá mais do que ok E além disso Eu vou expandir Pra que ela seja uma área De reflorestamento também Por enquanto Ah, Waka A área de reflorestamento Sempre vai ser essa Não necessariamente, tá, galera? Mas, por enquanto Nós vamos fazer isso aqui Pra mim tá ótimo Deixa que essas coisas aqui aconteçam Então, ok O que que eu preciso fazer aqui? Duas pessoas passaram Duas pessoas passaram Seja bem-vindo, meus queridos dois Outra coisa que eu vou fazer aqui, galera Eu preciso habilitar Right Away Nosso comércio, tá? Então, eu vou habilitar Nosso comércio aqui Recursos comerciais Deixa eu ver O que que nós gostaríamos De vender Ou de comprar Eu gostaria de comprar Principalmente Ferramenta Eu quero comprar Pelo menos Sempre manter um estoquezinho Ali de 10 ferramentas Isso é bom Pana eu não preciso Pedra eu não preciso Não por enquanto Essas coisas eu consigo Vinho é um recurso Que eu só vou conseguir Mais pra frente Mas o principal Dessa nossa rota De comércio aqui É São as As ferramentas, tá? E além das ferramentas Uma das coisas Que eu poderia vender Pra esses caras Seriam tábuas mesmo, né? Poderia sempre vender Tábuas Talvez frutos Talvez sempre vender Frutos Talvez sempre vender Tábuas Acho que seria uma boa Mas por enquanto Tá ok Vamos deixar assim Então um novo morador Chega Meu Deus Tem muita gente Chegando ao vilarejo Isso é um problema, tá? Daqui a pouco Eu não tenho Um recurso suficiente Eu posso desbloquear Eu meio que não quero Desbloquear isso aqui ainda Módulo de construção Do oficial de justiça Tá bom Então vamos desbloquear É isso aí Já que ele desbloqueou E é de graça Vamos fazer isso Ok galera Vamos trabalhar No que nós precisamos Trabalhar então Que é a A casa aqui A mansão senhorial Tá Isso tá mais do que eu quero Essa mansão Como eu já disse Pra vocês Eu quero meio que Criar ela aqui no meio Tá galera Que assim Mais ou menos A minha situação Então a primeira coisa Que eu tenho que fazer É montar o módulo dela Deixa eu girar aqui Um pouquinho Pra que ela fique Alinhada com aquilo ali Isso Aqui tá maravilhoso Acho que ela esteja Aqui no meio mesmo Perfeito E além disso Eu gostaria de ter Uma extensãozinha aqui Pra frente Tá Como que eu giro ela Assim Ou do contrário Acho que tanto faz Eu quero encaixar ela No meio aqui Perfeito E além disso Eu gostaria de fazer A porta dela aqui Perfeito O que eu vou gastar Com essas coisas aqui É importante saber Vou gastar tábuas Pedras E basicamente é isso Let's go baby Que essa mansão Seja construída ali no meio Como vocês sabem Eu queria deixar Essa floresta Exatamente pra construir Nossa Mansão senhorial Mais duas pessoas Se juntaram a nós Isso é interessante Na verdade Isso é bom Isso é bom Isso aqui por enquanto Tá ok Eventualmente galera Eu vou ter que construir Uma ponte daqui pra cá Também Então já vamos começar A trabalhar nisso Eu quero ver Quanto que nós vamos Gastar nisso aqui Ponte de madeira Eu gostaria Por que que eu não consigo Girar isso aqui Eu não consigo Girar você I don't know Galera Deixa eu planejar Essa ponte aqui Porque eu vou ter que passar Eu vou ter que passar Desse lado aqui pra cá Então deixa eu planejar Essa ponte aqui rapidinho Já volto com vocês Um segundo Galera Isso aqui é uma Mega construção Meu Deus Olha o tamanho Disso aqui Nós vamos gastar 210 tábuas Mas vamos lá Porque eventualmente Eu preciso dessa construção Então deixa as coisas Acontecer E além disso Já que a coisa Tá tão feia assim Uma das coisas Que eu não tinha feito Aqui no início Que nós vamos precisar Com certeza É a cabana Do silvicultor Então essa cabana Do silvicultor Eu vou colocar ela Do lado do cara Da madeireira Inclusive Por quê? Porque Sei lá Na minha cabeça Faz sentido Então deixa ela Reconstruída aqui Inclusive eu quero Priorizar essa construção Que vai ser mais lugar Pro pessoal trabalhar Tá? Eu fechei o negócio Sem querer Let's go baby Deixa eu desponsar Deixa as coisas acontecerem O que que eu fechei? Eu fechei você? É, foi você Perfeito Eu tenho algumas pessoas Que estão desempregadas Tá vendo? Eu tenho duas pessoas Desempregadas Essas duas pessoas Provavelmente vão trabalhar ali Chegou mais um Então esse mais um Vai cortar madeira Com certeza Cadê? 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 Madeireira Quero mais um lenhador Lá por favor Cabana de coleta Talvez eu precise De mais comida Talvez comida Não necessariamente Não necessariamente Deixa eu tirar Onde lá Não precisa desse tanto De pessoa ali dentro Não Provavelmente pedreira Por enquanto Tá tranquilo Carpinteiro Carpinteiro vai ser importante O máximo de carpinteiro Ali não seria ruim Não Tá? E sobrou pessoas Tem uma pessoa desempregada Essa é uma pessoa desempregada Cabana de pedra também Nossa pedreira aqui Eu vou Não quero Como que eu consegui fazer isso? Quero tirar Esse cara da pedreira aqui Eu não preciso de tantas pedras Não sei o que Tem bastante ali Eu preciso de tábuas E madeira Basicamente é o que eu preciso E eu preciso que alguém Construa isso aqui também Também eu preciso O que eu preciso do consultor Seria interessante Tem mais um cara aqui Isso aqui não é ruim não Dois consultores aqui Seria bem interessante Inclusive Nós temos um projeto gigantesco Aliás Dois projetos Que é a cabana aqui E a nossa A nossa ponte A ponte vai ser um pouco Mais complicada Mas tudo bem Então Acabando a silvicultura Tá pronta Vamos O que? O que eu quero plantar? Qualquer coisa Como é rápido Vamos designar um aldeão aqui Tem mais algum? Ou é só uma pessoa Para a silvicultura Só uma pessoa Uau Uma pessoa Passou e decidiu Se juntar Decidiu juntar-se Tô começando a ficar preocupado Tá Mas não vamos ter Coisa pra todo mundo aqui Não, não quero por ordem de chegada Eu quero por ordem de profissão Por favor Fica um pouco mais interessante Aqui pra entender O que que tá acontecendo Beleza Como é que tá aqui Essa construção O que que tá faltando Aqui tá faltando pedras Basicamente Pedras na parte da frente E na porta Falta tábuas Duas tabuazinhas ali Tranquilo Eu tenho 26 tábuas Então tá um ótimo Eu coloquei aqui Eu vou vender tábuas também Né galera Talvez não seja a melhor opção Talvez a melhor opção de comércio Deixa eu até abrir aqui Nosso recurso comercializado De fato sejam frutos Meus frutos são infinitos Então eu quero vender Eu quero vender isso aqui Vender tudo acima do valor Tudo que eu tiver acima Tá Eu quero manter aqui Então Eu acho que É isso Eu quero manter 30 frutos Tudo que tiver acima de 30 Eu posso vender Essa é a questão Deixa eu trazer isso aqui Um pouquinho pra cá Pra ver o que que tá rolando Aqui Ninguém reclamou não Missões Mansão senhorial Perfeito Isso aqui tá tranquilo Isso aqui tá tranquilo Deixa eu voltar Eu acho que eu gostei De aqui Deixa eu gostei De aqui Você pode ficar aqui Eu vou habilitar você De vez em quando E os aldeões Ficar aqui Melhor Ok galera Vamos deixar esses caras Aqui trabalhando Tem muita coisa pra ser feita Inclusive na mansão senhorial Dá uma olhada aqui de novo Seis de seis Faltam duas tabuazinhas ali E sete pedras Eu tenho esses recursos Eu tenho esses recursos Mas tá faltando pessoas Eu consigo colocar mais um aldeão aqui Consigo Tinha mais um desempregado Aparentemente Carpiteiro, carpiteiro, ganhador Aparentemente não tem ninguém Desempregado agora Perfeito Não deixa mais um transportador Eventualmente Quando nós terminamos A mansão senhorial Vocês vão ver que aqui também Eu consigo É como se eu colocasse Cargos públicos aqui galera Por exemplo Na extensão de madeira Eu posso atribuir Que isso aqui seja alguma coisa Então poderia ser O escritório oficial O que o escritório oficial faz Executa vários serviços Da aldeia Esplendor Dá um Ao efeito de dez porcento Atualmente em zero Esto está ok Poderia ser a tesouraria Deixa eu entender O que era a tesouraria galera Aumenta a capacidade Do seu tesouro em 150 E custa três Adicional E o salão principal O que ele faz Os emissários vão ser Atendidos ali Esplendor Municipal dois Adiciona o custo de manutenção Manutenção Ok Vamos fazer isso aqui No salão principal Essa primeira extensão Eu vou colocar Para ser Nosso escritório oficial De justiça Primeiramente E eu preciso de mais Uma extensão Né galera Como que eu faço isso Eu tenho que vir aqui Em editar E eu quero adicionar Um módulo a mais Esse módulo a mais Eu poderia Por exemplo Isso aqui é pequeno Demais Inclusive Poderia colocar Uma torrezinha Aqui né Seria da hora Aqui na frente Talvez Torrezinha Preciso de pedras Cinco pedras Torrezinha é bem da hora Muito curta A ideia Mas talvez Assim e a torre do lado Acho que assim Fica melhor Vamos colocar um módulo Aqui Módulo vai Tábuas e pedras Vamos construir Mais um módulo Só para ele ser Nossa tesouraria Tá galera Então deixa as coisas Acontecerem Falta a tábua E a galera Já começou a construir Né As partes aqui Da nossa ponte Nós vamos conseguir Cruzar para o outro lado E ali é onde eu planejo Construir nossas Diversas fazendas Toda essa parte Naquela região ali Eu tô dando uma olhada Aqui Essa casa Ela Expandiu Ela tem densidade 2 Valor de solo Médio Capacidade máxima De 100 Isso aqui é valor de solo Baixo Com capacidade máxima 2 Definitivamente Essa casa é maior Do que essa Agora será que Isso significa O que é isso Eu tenho uma casa De cachorro aqui Cara é muito da hora É muito da hora O fato de ter uma casa De cachorro ali E galera Eu tenho que promover Meus cidadões Mas eu não me lembro Onde eu faço isso É no orçamento Não é É aqui Não é É aqui Definitivamente não é No esplendor Também não é Eu confesso que eu não me lembro Galera Tem um lugar Que sabe que aqui Nos cidadões Também não é Holy cow Onde era Painel de recursos Não é Confesso que eu não me lembro Se alguém souber Galera Eu aceito Eu tenho que promover Meus cidadões De alguma forma Eu faço trabalho Seguir a aldeão Eu realmente não me lembro Galera Até ruim Mais uma pessoa se juntando Ao meu vilarejo Yeah baby Chega aí É nóis Chega que tem Trabalho Pra todo Oh God Eu me perdi Deixa eu me achar Aqui Aqui Cara Vem lá do canto Do cafundel Do Judas Galera Não estamos passando Falta de nada Produção de madeira Tá muito boa Silvocultura Aqui tá tranquilo Nós estamos sempre Replantando E cortando madeira Novamente Acho que vai muito bem Obrigado Inclusive Deixa eu até olhar Aqui de novo Nós estamos Basicamente Explorando Na mesma parte Que é pra Replantar Então isso aqui Tá maravilhoso Deixa que as coisas Aconteçam aqui Nossa menininha Ela trabalha Pesado No replantio Da nossa madeira Isso aqui Fica meio que Um recurso infinito Dessa forma Nós podemos ter Também Tábuas infinitas Sendo tábuas infinitas Nós podemos construir Infinitamente É isso Já volto com vocês Galera Tem um monge Se aproximando Do meu vilarejo Olha isso Olha o cara Olha o jeito que ele anda Ele anda igual O pinguim Olha lá Igualzinho O pinguim Galera Muito bom Vamos ver o que ele quer Aqui né Tá vindo Vamos ver o que ele quer Promoção disponível É isso aqui Que eu queria Eu posso Pagar pra promover Todo mundo aqui É vintão de ouro Vamos promover a galera Promove que tá pouco Promove todo mundo aí Promove Só promove Chega de promoções Por hoje Estão dispensados É isso Vamos ver todos É isso Tchau Não sei o que isso quer dizer Mas promovemos todo mundo É isso galera Vamos fazer nosso dinheiro Aqui de volta Nós temos Nosso novo negócio Criado né Da nossa mansão senhorial Certo Tá pronta Não Ainda falta Dar uma martelada Alguém dá uma martelada Aqui por favor Ok Muito obrigado E agora eu quero Transformar isso aqui Na tesouraria Pra que eu tenha Um limite de mais 150 de ouro Isso é maravilhoso E agora basicamente Que a galera tá trabalhando aqui É na minha ponte né galera Que eu preciso Eu preciso Começar A chegar do outro lado Agora que eu tô olhando aqui Será que essa altura De ponte é o suficiente Que eu meio que dou de cara Que isso aqui né Sabe que eles conseguem subir aqui Eu espero que sim galera Eu realmente espero Porque aqui também Ah eu acho que eles conseguem Assim Ele quer uma audiência What the fuck O que você tá querendo Cara Você quer uma audiência Vamos olhar isso aqui galera Deixa eu pausar Escritório oficial da justiça Não Isso aqui tá correto Ah eu tenho que nomear o oficial Ok Vamos nomear o oficial aqui Coisa que eu não fiz Velocidade de aprendizagem aumentada De 11% Interessante Treinamento de soldados em 11% Interessante também Felicidade impactada Impactada por 11% Acho que isso aqui é bem forte né Isso aqui é bem forte Ok Vamos nomear isso aqui Perfeito Nomeei E agora vamos selecionar o mandato Então o mínimo de aqui Isso quer dizer E o mandato com o clero De trabalho e reino Ganhar influência com esses caras Vamos começar Trabalhando isso aí Pra gente ganhar mais influência Perfeito Então agora ele tá fazendo o correto Cara Como que eu faço A fucking audiência Com o monge Eu tenho que clicar nele Ah é só clicar nele Esses são termos de escassez Meu senhor O rei exige alguns materiais O clero quer renovar Algumas de suas igrejas Porém nossos trabalhadores Também estão necessitados Precisamos escolher Quem queremos ajudar Ou quem Vamos ajudar o rei Basicamente ele precisa De muita tábuas 50 tábuas Em 60 dias Muita coisa né Ah Basicamente Todo mundo precisa De 50 tábuas É isso Ah E eu posso ganhar Alguns pontos aqui Qual que é a sacada aqui galera Qual que é a sacada aqui Esses pontos Vão me ajudar A desbloquear coisas Vamos ver o que nós queremos Cabana do pescador Eu já olhei É isso que eu quero Não preciso nem olhar Pra mais Aqui tem caçador e tal Não, eu quero a cabana do pescador Com certeza Aqui tem taverna na frente Tá, então Com certeza eu quero Essas coisas aqui Ah E tem um E tem um Oficial do consultor de escultura Escultura é meio mé Bando de troca Grande muro de pedra Grande muro de pedra O que eu quero Na verdade É a cabana de pesca Então já que eu quero A cabana de pesca Eu preciso ganhar Essas ferramentas Aqui E as ferramentas É pra ajudar O nosso povo Então vamos ajudar O nosso povo Pra ganhar 10 ferramentas E let's go baby É isso Vamos ajudar Esse cara aqui São 50 tábuas Em 60 dias Se não me engano Essas tábuas Elas tem que estar Dentro do armazém Pra que eu consiga Pra que elas Sejam contabilizadas Galera Eu tenho quase Certeza disso Depois eu vou até Dar uma olhada Aqui Mas o fato é Nós estamos terminando Nossa ponte Nós terminamos isso aqui Eu tinha esquecido De clicar aqui Pra esse cara Começar a ganhar influência Com um determinado estado Mas agora Ele já tá trabalhando ali Isso aqui demora Algum tempo Nós temos mais Nós podemos acumular Mais dinheiro agora O que significa Que fica mais barato Comprar lugares Inclusive Deixa eu até olhar aqui Que território Ah isso aqui é de graça Agora Ok Eu quero isso aqui Com certeza eu quero Mas eu preciso começar A chegar lá Do outro lado Então pra isso Eu preciso terminar A minha ponte Galera Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Tá Eu queria Eu queria esperar Terminar isso aqui Mas não vai dar Eu realmente preciso Encerrar E no próximo episódio No próximo episódio Nós vamos continuar Com a nossa campanha Aqui Eu preciso produzir Um monte de madeira De tábuas agora Além do mais Eu tenho que terminar Isso aqui Então tábua Vai ser um problema Pra gente Talvez eu faça Um outro carpinteiro Eu tenho bastante madeira Mas eu não tenho Tábuas o suficiente Provavelmente eu vou fazer O outro carpinteiro Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até o próximo episódio Deixem nos comentários Se vocês querem mais episódios Tchau 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 Obrigado.